Leia as pessoas como você lê livros, ou seja, entenda que existem possibilidades de interpretações diferentes. Por mais que o livro seja objetivo, a forma como você entende, ela varia. Por quê? O meu entendimento das coisas é uma relação entre as informações do mundo e as informações da minha cabeça. Então, a minha cabeça afeta como eu vejo o mundo. Então, o exemplo, vê uma pessoa, sei lá, sozinha no cinema. Alguém pode pensar, essa pessoa é solitária, ela não tem ninguém. Mas, será que é uma leitura objetiva? Será que a realidade é essa? Outra pessoa poderia pensar, nossa, olha como é que ela é livre, ela não precisa de ninguém, ela está bem sozinha. Mesmo fato objetivo, mesmo livro, interpretações diferentes. Por que isso é bom? Vários motivos. Um deles é que a gente fica menos se achando o que sabe dos outros, a gente entende que sim, possa estar errado. E se você entende mais as pessoas, porque você busca mais informação, que tem uma interpretação, ok, confere com a realidade, eu posso entender a pessoa. Então, eu conhecendo a pessoa, vou entender mais sobre ela. Igual um livro, eu posso ler o livro e falar, não, entendi, é isso que eu entendi. Você pode ver outra pessoa, não, entendi é diferente. Pode perguntar para o autor, não, não é bem assim, é outra coisa. E você vai ajustando seu pensamento à realidade. Você também evita preconceito, você diminui preconceito, que é assim, você vê uma pessoa, automaticamente isso dispara certa ativação no seu cérebro. Então, informações que você tem são ativadas com estímulos do mundo. Então, preconceito, um estereótipo. Você vê uma pessoa de determinado tipo, de determinadas roupas, determinadas roupas, determinada aparência, automaticamente já aparecem informações na sua cabeça. Essa pessoa é assim, 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 assim. Ok, é normal, é natural. Então, isso é a forma como o nosso cérebro funciona. Só que você não pode parar aí, pode ser que você esteja errado. Você tem preconceito, fala, não, aquela pessoa é assim, tudo mais. Uma coisa negativa é que sim, você não está vendo a realidade, talvez, você está vendo a aparência. Você acha que está lendo objetivamente as pessoas, porque você está vendo elas, você ouve elas falando, não, eu sei o que você quer dizer, é por causa disso, é porque você é assim. É problemático. É melhor a gente sempre olhar com uma forma de tentar melhorar a minha leitura da realidade, buscar feedback. Está certo o que eu estou pensando? Será que é assim mesmo? E eu ajustando isso. E isso depende de eu não achar que eu estou certo. Porque se eu acho que eu estou certo, eu vou aprender o quê? O que que... não interessa. Eu estou lendo a objetividade da coisa, a realidade, é assim como eu vejo. Agora, quando eu acho, não, será? Eu implanto a dúvida. Isso evita um monte de questões já. Enfim, tantas questões que é esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, eu vou trabalhar em outros momentos, várias vezes, você vai ver ele por aí, mas já é um princípio bom para você pensar. O que que eu aplico isso? Será que eu estou fazendo isso? Eu estou lendo as pessoas e achando que eu sei como elas são? E elas estão fazendo isso, sabe? Também estão achando que sabem como eu sou? E a gente não está se entendendo? Porque a gente não ouve, a gente já acha que sabe e não quer saber realmente. Não quer aprender. Então, a gente fecha a cabeça e fala, não, é assim que é e acabou. E como que isso é útil para você? Comenta aí. Vamos trocando ideia. Abraço.